Olá rapaziada, aqui está saindo mais um vídeo, hoje na cidade de Borelândia, dando um rolêzinho, Borelândia vai passar serrinha, ótimo, e depois salguei. Borelândia vai passar serrinha, ótimo, e depois salguei. Borelândia vai passar serrinha, ótimo, e depois salguei. É pessoal, não conheço a cidade não, estou literalmente perdido aqui, estou testando a cura. Borelândia vai passar serrinha, ótimo, e depois salguei. Borelândia vai passar serrinha, Borelândia vai passar serrinha, numốc, e depois salguei. Aici não me mas será. Borelândia vai passar serrinha, Borelândia vai passar serrinha, Borelândia vai passar serrinha. Vamos ali no porto, para os colegas irá vacilar É pessoal, agora vamos condicionar a Serita, Serita Pernambuco A Cidadania do Flamengo É isso ai, valeu por enquanto E aí pessoal, agora estamos passando na cidade de Serita Primeira vez também que venho nessas cargas ai Não conheço Vamos ver se é só isso aqui, vamos ver se a Cidadania está entrando Vamos ver se é só isso aqui, 11.35 Temperatura 40 grados Tem 8 grados Onde é a cidade? A Cidadania do Flamengo Não sabe onde é a cidade? Onde é a entrada da cidade? Aqui? Não sabe onde é? Não sabe onde é? Não sabe onde é? Onde é? Essa é bem organizadinha aqui, pelo menos a entrada Tem várias minhas faltas a cidade parece que não está asfaltada A cidade parece que não está a cidade Toda asfaltada É isso aí pessoal Aqui é servida Cidadinha pequena Mas bem organizada Para aqui O amigo abatecer Bom pessoal Agora estamos na cidade de Salteiro Vamos almoçar E depois passar e retornar para casa Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo a passo Vamos ao 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 passo